Estamos aqui com o senhor Suzuki. Qual o primeiro nome seu? Isashi. Isashi Suzuki. O senhor é pioneiro de qual gleba, senhor Suzuki? Pioneiro aqui. De qual gleba? Bandeirantes? Bandeirantes. Ou Cafezal? Colônia Fuzi. É perto do... Ali termina. Onde era o antigo pedreiro de prefeitura. Certo. E que ano que o senhor chegou em Holândia? A tua família? 34. Nossa, pioneiro mesmo. Quando vocês chegaram lá no Bandeirantes, pegaram tudo no mato. Tudo no mato. E aí, vocês vieram em quantas... Eu vim com dois anos e meio. Nossa. Não lembro. Vocês vieram em quantas pessoas na tua família? Vieram meu pai e meu tio juntos. Mas e quantas pessoas da família? Mais ou menos quatro famílias. Sim. O teu pai tinha quantos filhos já trabalhando ou não? Sou eu. Não tinha ninguém para ajudar o teu pai? Não. Você era pequenininho? Foi o meu tio, né? Sim, mas da parte dele só tinha você pequeno. Só eu. Nossa. Ele veio com meus avós. O teu pai, qual o nome dele? Tatsunojo. Tatsunojo? Tem rua Tatsunojo. Se não me lembra, meu pai. É Tatsunojo Suzuki? Isso. Tatsunojo? É, é falecido. E... Você está gravando, né? E ele derrubou o mato? Ele derrubou no braço. Nossa. Tem machado aí. Eu quero ver, eu quero ver. Ele derrubou no machado. Ele com os irmãos dele. Meus avós, né? E tio, tio que ajudou o tal. E o senhor tem fotos antigas do seu pai? Bem antigo, eu acho ainda, né? Ô, eu gostaria de publicar. Quer dizer que o teu pai foi herói mesmo, hein? Foi. Chegou junto com... Meu pai, minha mãe. Chegou no comecinho de tudo. Não tinha nada. 34 mês de junho, se não me engano. O senhor Suzuki, e a estrada para chegar lá? Como é que era? Ou não tinha estrada? Era picada? Não, a estrada levou lá. Não, quando o teu pai chegou? Era picada só. Era só picada. Nossa. E como é que fez para levar móveis, essas coisas? Quer ver? Levou os móveis? Hoje a só está deixando a estrada, terminava ali na entrada. Caminhão eu levava até mudanças ali, no meio de picada, só nas costas. Nossa. No meio do mato. Mais ou menos 2 quilômetros. Meu Deus do céu. Tudo era difícil, né? E tinha bicho, tinha mosquito, tinha tudo. Tinha tudo. Cipó, caía, levantava. Meu Deus do céu. Muito difícil. São heróis, né, senhor Suzuki? Verdade. Teu pai é um verdadeiro herói, né? Verdade. Eu faço questão de homenagear teu pai, colocar a foto dele no meu blog e tudo. Ele já faleceu faz tempo. Mas é um herói, né? Os teus tios também, né? Os teus tios vieram juntos e fizeram... Os tios já tudo faleci. Mesmo trabalho dos tios. Mesmo trabalho. Tudo no machado. Tudo no machado. E até tirar a primeira... As mulheres e a roção na frente. Senhor Suzuki, até tirar a primeira safra demorou um pouco, né? Aqui estoura assim de peró, vou no machado, hein? No... Quer ver machado? Quero ver. Não, espera um pouquinho. Depois mostra, depois mostra. Viu? E até tirar a primeira safra demorou, né? Olha, eu ouvi falar que meus pais vieram no mês de junho aqui. De 32? De 32? É. Ah, quando tava... 34. Quando tava começando o hotel aqui? Depois veio em 1930 no Japão. Do Japão. E tava começando o hotel aqui, então? O Hotel Holândia? Tava pronto, mas praticamente novo ainda. Não tava bem completo esse hotel. Olha, isso aqui é... E o trem? O trem? Isso é a madeira do hotel. Olha, o senhor pegou de lembrança. Olha aí, pessoal, a madeira do Hotel Holândia. Ele pegou de lembrança. Lá também. Quando se montou o hotel, lá também. Tava jogado lá, eu cantei. Fez bem. Vamos pôr no museu um dia, né? Senhor Suzuki, quer dizer então que... Não passava o trem? Ah, o trem vinha. Não, o trem demorou, né? Antigamente tinha... Sim, mas demorou o trem pra chegar um pouco. Lembra a cerraria floresta? Sim. Eu lembro que tinha. A linha terminava aí. Então o trem vinha até aí. E tinha estrada que chegava caminhão até, mas a entrada foi de... Aí voltava, né? Voltava pra trás o trem, né? É. Senhor Suzuki... E o papai falava o quê? Foi muito difícil o começo, né? Ah, eles foram... O senhor era nenenzinho, mas o que o papai falava, o teu tio? Ah, eles sofreram... Muito, muito, muito. Mas que... E doença? Deu doença em alguém? Felizmente meu pai teve saúde. Minha mãe teve saúde, felizmente. Mas meu tio morreu aqui. Doente. Eu não lembro dele. Porque não era fácil não, né? Não. E as casinhas eram de tabuinhas? É palmito. Palmito coberto com tabuinhas. Eu morei no palmito também. Eu lembro isso aí. Senhor Suzuki, quais eram as maiores dificuldades que o teu pai falava, que ele sofriu? Ah, ele não falava, não reclamava muito, né? Homem forte. Eu lembro que buscar água era um sacrifício. Lá no sítio mesmo? Caso de palmito, até no Corrinha dava uns 100 metros. Toda descida, né? E pra pegar mina era barrancão. Então meu pai fazia caminho atravessado, sim. Só que a água era boa, né? Graças a Deus, né? A água limpa até até hoje. Boa, boa, boa. Ah, o sítio é vossa ainda? É uma parte meu. Uma parte seu. Viu, e demorou pra colher, né? Colher arroz, as coisas, fazer café. Olha, eu não sei como é que eles fizeram. Eu vi em meio de junho aqui, abriu no pedaço de mato, plantaram arroz, já colheu naquele ano. Teve sorte? Pedacinho. Ah, já tinha a comida pro gasto. Só que aquele arroz, diz que dia que eles foram cortar, a noite tinha chovido. Foram cortar arroz, tudo contente. Pra aproveitar o tempo. Só que arroz tinha caído tudo, chuva de pedra. Primeira sábado. Não aproveitou quase nada. Nada, nada, nada. Muita chuva de pedra. Chuva de pedra. Já tava difícil a vida, ficou mais difícil ainda. É. Sofrimento. Sofreu, né? Oh, meu Deus do céu. Eu sei que meu pai... Quer dizer que o teu pai pegou tudo no começo aqui. O começo da cidade, o começo das estradas. Tudo no começo. Tudo pegou no comecinho, comecinho, comecinho. Ele viu a primeira rua aberta, o primeiro asfalto, tudo, né? O primeiro hospital, por tudo. Quando que ele fala que começou a melhorar pra ele, seu Suzuki? Demorou quantos anos pra melhorar, seu? Felizmente, parece que correu tudo normal, né? Café com quatro anos, já começou a produzir bastante. Ele já plantou no primeiro ano o café? Já no primeiro ano, derrubou e plantou, né? Aproveitou o tempo. Primeira coisa que plantou foi arroz. Minha mãe fala, né? Pra ter a comida. Lá na cabeceira. E japonês gosta de arroz, né? Nós também, brasileiro. Eu planto arroz, quando estava no dia de colher... Chuva de pedra. A noite tinha chovido. É, o senhor me falou aí. Nem sabia de sair. Nossa. E quais eram as maiores dificuldades que o papai falava pra vocês? Que ele sofreu aqui? As compras também? Fazer compra na cidade, né? As compras ia pra Londrina. Londrina. Aqui não tinha nem... E ele ia do que pra Londrina? A pé? A pé. Nossa. Só que ia de turma. Dormia na estrada? Não, não. Ia a pé e caminhão trazia de... Mas pra... Mas chegava... Mas pra aí chegava a ir a pé? Ia a pé na volta, caminhão trazia... Até Londrina a pé? É. E era uma picadona? Picadona. Não, tinha estrada já, né? Não. Caminhão trazia as compras aqui. Aí quando... Ah, quando chegou o trem melhorou? Quando chegou o trem melhorou? Ah, o trem demorou bastante. Não, não, mas depois que chegou o trem melhorou, né? Ah, antes de chegar o trem já tinha caminhão bastante, né? Tinha, né? Mas com o trem depois melhorou um pouco? Ah, melhorou. Porque aí vocês iam de trem pra Londrina? Né? Eu não lembro isso aí. Ah, não lembro. O teu pai diz que ia, né? Meu pai já ia de caminhão e coisa, né? Seu Suzuki, dinheiro era difícil naquele tempo, né? Pra juntar dinheiro, né? Era difícil. Ninguém tinha dinheiro, né? Meu pai falava que comia bastante palmito e milho verde. Ainda bem, né? Engraçado. E caça? Teu pai caçava? Não, meu avô que caçava. Ah, teu avô caçava. Aí quando matava um bicho lá, tinha uma carninha boa. Matava, a jacuchinha. Senhor Suzuki, e vocês já começaram a criar porcos no começo ou demorou um pouco? Frango, porco, bastante. Desde o começo? Desde o começo. Desde o começo o papai já tinha porco, frango? Não, no comecinho nada, né? No comecinho nada. Demora um pouco pra conseguir os primeiros casais, né? Frango eu só queria criar bem rápido já. Eu lembro disso aí. Aí quando tinha porco, frango era melhor, né? Ah, sim. Depois de alguns anos, né? Aí já melhorou bem a vida. Melhorou bastante. Aí já comia melhor, né? Aí comia melhor. Ô, seu Suzuki, mas então... Eu produzia tudo, verdura, né? Não é que nem hoje, né? Eu sei. Eu produzia tudo normal, natural. O senhor Suzuki, e o senhor, apesar de tanto sofrimento, o senhor ama a Holândia? É? O senhor ama a Holândia. Eu costumo. Valeu a pena pra vocês o sacrifício? Aqui é clima bom, né? Muito bom. Tudo bom, né? Geograficamente. Só que foi... Holândia, Araponga, clima bom. Mas só que foi no sacrifício, né? Muito. Eu não tenho estudo. Os mais jovens hoje nem imaginam, né? Quanto sofrimento, né? Nem imagina. Nem imagina. O senhor Suzuki, era muito difícil derrubar uma peroba no machado, né? Imagina. Muito difícil. Tem que ser homem forte. Tem que ser homem muito forte, né? Muito forte. E machado bom. É, uma tora assim, isso que é duas, três pessoas. E machado bom. Se não for machado bom, bate e volta, né? Um machado ruim, quando é ruim, bate na peroba e volta pra trás. Não entra, né? Tem que ser aço bom, né? Tem que ser aço bom. O senhor Suzuki... Não, aço bom e braço bom, né? Braço bom. E comer bastante feijão, né? Feijão, acho que só com ele não tinha tanto interesse. Não era, não tinha costume ainda, né? Mais arroz. E o arroz era bom alimento pra dar força, assim? Muito bom. Pra cortar árvores na floresta? Muito bom. Dava força. Dava. O que mais que eles comiam naquele tempo? O senhor lembra? Ah, mas é... Arroz. Arroz, caça. Palmito. Tinha abundância, né? Palmito. Graças a Deus, né? E caça também, né? Graças. O senhor Suzuki, deixa uma mensagem pros jovens hoje, de incentivo, assim, fala assim, olha, nós sofremos tanto, mas eu queria que vocês... Fala aí, uma mensagem. Mensagem? Pros mais jovens hoje. Fazer esforço, né? E ter coragem. Esforço e coragem. E honrar a memória dos pioneiros. Que foi sofrido. E foi sofrido. Nunca pode esquecer esforço dos velhos, dos antigos. Quando a gente olha essa cidade bonita, assim, com asfalto e tanto conforto, tem que lembrar o sacrifício no começo, né? É, todo sacrifício dos pioneiros. Pisando muito barro, né? Dos pioneiros, né? Pisando no barro, no bolinho do poeira. Eu comecei a estudar com 12 anos, já imagina? Lá do sítio, vim a pé. E graças a Deus aprendeu a escrever e somar tudo. Eu tenho só curso zinasiado. O meu sogro, que foi enterrado ontem, foi sepultado ontem, ele foi amigo do japonês da escola Takeo Teixima. Ah, é? O avô da minha mulher, José Fortunato Cearate, junto com os japoneses do Bandeirantes, construíram a escola Takeo Teixima. Eu lembro. O senhor lembra? Eu lembro daquela escola. Lá tem o suor também do meu sogro e do meu avô, do pai do meu sogro. Ah, é? Lá na Takeo Teixima. Eles abriam estrada no Enxadão. Vocês também, né? Aqui também, tudo no Machado, no Enxadão, né? Então, senhor Suzuki, foi um prazer muito grande falar com o senhor, porque eu dou muito valor à história, dou muito valor ao trabalho dos pioneiros. Se tem coisa que eu quero resgatar em Rolândia, é a memória dos pioneiros. Eu acho que nós, as novas gerações, a minha nem tanto, porque eu já tô ficando já velho também. Mas as novas gerações, mais ou menos, 58. Criança ainda. Tá bom? Eu tô com 83, acredito. Então agora, vamos tirar uma foto junto aqui. Aí, ó, esse aqui é meu amigo que eu tô fazendo hoje, Suzuki. Primo do meu amigo também, Kunil Suzuki. Gente boa, gente trabalhador. Deus abençoe, Suzuki. Olha só, o senhor Suzuki agora conseguiu, vai mostrar pra nós, esse machado foi usado pelo teu pai, pra derrubar árvores gigantescas. Uma delas. A marca lá, olha, é um aço especial, né? O senhor Suzuki... Uma delas. Uma delas. Se não for um aço especial, não corta, né? Não corta, sim. Não é difícil. Meu pai fala que perua verde não é duro, que nem aquele seco. Ah, sim. Não é brincadeira, né? Não é brincadeira. Eu sei que... Eu já tentei cortar algumas aves, eu sei que é difícil. Espeita eu cortar uma arvinha desse, se não começa a doer. Ah, sim. Se o cara não for forte, se o homem não for forte, não tiver saúde e o machado bom, ele baqueia rapidinho, né? Tem que ser corajoso também, né? Hoje, rapaziada, desanima rápido, né? Muito rápido. Hoje em dia, são poucos homens que conseguiriam cortar uma peroba inteira, sozinho. Poucos homens. Eu tinha dois traçadores e eu dei para o museu. Esse dia eu levei. É, mas dizem que andaram perdendo lá, viu? Qual o nome dele? Tatsu Nojo. Tatsu Nojo. Toyono. Toyono. T-O-Y-O-N-O. Ah, Toyono Suzuki. Isso. E de sol... Tatsu Nojo. Touble nojo. Legenda Adriana Zanotto